Venha para o Discord que mais cresce no Brasil, lá já somos mais de 2 mil membros e você nunca mais vai jogar sozinho. Monte seu time com outros membros e divirta-se. Link na descrição. Seja meu patrocinador e tenha muitos benefícios. Assine a parte do Membro Prata e tenha acesso livre a todas as partidas personalizadas sem fila. Saiba todos os benefícios clicando no botão Seja Membro. Venha fazer parte desse time. Fala galera, beleza aí? Vamos ver aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de pubs de light aqui na versão de computador. Pessoal, nesse vídeo eu fiz uma apanhada aqui de notícias. Vi muita notícia de hacker, como que eles atuam, como que eles podem ser combatidos. E se não combater, o que pode acontecer? Isso tudo eu fiz um vídeo especial sobre hacker no pubs de light. Nós estamos aí na porta de uma possível atualização na quinta-feira. Então, são coisas que a gente precisa estar fazendo no game para que a gente possa ter um jogo sadio e bom novamente. Então, se você gosta e curte o meu trabalho, deixa like agora nesse vídeo, antes que você esqueça. Se você é novo, prazer, seja muito bem-vindo. Me siga no Instagram e lá no Discord, porque eu vou estar postando notícias em primeira mão sobre o pub de light lá no meu Instagram e no meu Discord. Tudo na descrição. Agora, vamos para o vídeo. Vamos lá, pessoal. Vamos bater um papo aqui sobre os hackers no pubs de light. Hoje, não é novidade para ninguém. O jogo está infestado de hacker. Não é uma exceção somente do pubs de light. Existe hoje, nesse momento, jogos piores, talvez, do que o pubs de light. Mas uma verdade é certa. A empresa tem que escolher. Ou ela combate, ou ela se entrega. Se ela se entregar, o jogo vai sucumbir, sucumbir até falir. Isso é uma coisa que é fato e acontece. Crossfire, Point Blank, Warface, Combat Arms, jogos que eram top, muitos jogados, altamente acessados e foi sucumbindo, sucumbindo, sucumbindo. As pessoas foram desistindo, desistindo e chegou o fim. É o que eu sempre falo. Paciência tem limite. Depende da pessoa, o limite é maior ou menor. Mas uma coisa é certa. Uma hora vai chegar o fim. E quando chegar o fim, sua paciência, você vai trocar de jogo. E o jogo vai ficar sem menos um jogador. Isso, uma única vez, pode não parecer nada. Mas se todo mundo tiver esse pensamento, o jogo vai falir. É um fato. É questão de tempo. Certo? E esses jogos faliram por esse motivo. A empresa não ligou. Não se importou. Não combateu. E isso não pode acontecer com a PUBG Lite. Nós, eu sou produtor de conteúdo. Vocês são jogadores do jogo. Nós não podemos fazer nada por isso. Quem precisa fazer isso é a empresa. Quem tem que se ajudar primeiro é a empresa. Então, teremos que esperar o posicionamento deles sobre isso. Uma coisa que eu preciso ser bem categórico antes de falar qualquer tipo de coisa nesse vídeo. É que vocês precisam assistir esse vídeo até o final. Porque no final vai ter um posicionamento sobre as atualizações do PUBG Lite. E como os hacks podem ter se instalado aqui dessa maneira. Pela falta de atualização. Então, vamos lá. Primeiro ponto a ser dito. Eu coloquei aqui num bloquinho de notas vários pontos que eu gostaria de bater aqui com vocês. O primeiro é o combate à fiscalização pela comunidade. Para quem joga e conhece o CSGO, sabe que existe uma função chamada Overwatch. Lá você é o fiscalizador de suspeitos. Você baixa uma partida. Pega os melhores momentos que, teoricamente, aquele suspeito fez. Analisa esses movimentos, certo? E no final você preenche um meio que umas dez perguntas sobre aquele vídeo em especial. Se o cara estava usando o hacker, o wallhacker, trigger, a embot. Se ele estava sendo tóxico, se ele prejudicou os amigos de propósito. Esses dados são coletados. E você envia isso para a empresa. Guarde bem esse ponto que eu vou voltar nele logo em seguida. Combate, perdão, banimento por IP ou a suspensão do mesmo. Isso é uma coisa que, infelizmente, para jogos gratuitos não vai rolar nunca. E eu vou explicar o porquê. Como o jogo é gratuito, você não paga por ele. Então, eles já deixam de ganhar pelo download, certo? E eles não vão perder um potencial número de faturamento ali. O hacker também compra a Let's Pass. O hacker também vai querer comprar e ganhar skin. Então, eles não vão banir ninguém nunca por IP em jogos gratuitos, certo? Jogos pagos, eles vão banir. Porque se você quiser jogar de novo, você vai pagar de novo o valor do jogo. Então, para eles, eles vão conseguir ganhar do mesmo jeito. Então, essa parte de banimento por IP não existe de jeito nenhum, certo? Muitas pessoas me perguntam por que o jogo não bane por IP. E esse é o motivo, beleza? O anti-cheater do game precisa estar em constante atualização. Sempre buscando na internet hackers. A empresa deve baixar o hacker e usar no próprio jogo dela para ver o que funciona. Para depois fazer um antídoto sobre o anti-hacker. E atualizar o mesmo para que esses caras sempre tenham problemas para estar atualizando os hackers deles, tá? Esses criadores aí desses programas. Tendo em vista também que quando você baixa um hacker... Isso aí é só um pontinho aqui, um parênteses que eu coloquei aqui para vocês. Quando você baixa um hacker, você baixa o hacker para jogar o game, para achar que tu é bonzão e tal. Mas você baixa junto com esse programa um espião para dentro do seu computador. Onde qualquer compra que você fizer pela internet, você vai ter os seus dados sequestrados. Logicamente, você tomará, na verdade, um golpe. E perderá, possivelmente, muita grama do teu cartão de crédito. Então, muito cuidado, né? Porque esse é um fator que ninguém fala. As pessoas estão falando que você vai ser banido. Mas existe muito, muito, mas muito malandro que usa hacker de game para estar sequestrando o dinheiro de vocês, tá? Isso não sou eu que estou falando. Isso é uma mensagem, na verdade, é um post do AVG, que é um conceituado antivírus. 90% dos hackers de games têm cavalo de troia. E eles vão sequestrar os seus dados, tá? Fugiu um pouco do assunto, mas vamos estar retornando. O antivírus do PC, ele poderia ser uma ferramenta para diminuir esse índice de hacker em qualquer tipo de jogo. Eu nunca usei essa desgraça, mas você deve tentar abrir o programa e depois entrar no jogo. Essa transição poderia ser bloqueada pela empresa, né? Pelo antivírus do computador, juntamente com o game, certo? Eu sou uma pessoa leiga e não sou muito especialista sobre isso. Quem for, pode colocar nos comentários desse vídeo aqui. Mas tentar usar o antivírus do próprio computador para não deixar esse programa, ilícito, abrir juntamente com qualquer outro. E nesse caso, o outro seria o nosso jogo. Em especial, o PUBG Lite, né? Então, fica aí, né? Eu não sou uma pessoa muito esclarecida sobre isso, mas quem for aí, coloca nos comentários e me fale se isso realmente é possível ou não. Então, um report ativo que funcione. Lembra da primeira tópica, do primeiro tópico que eu falei com vocês sobre o overwrite do CSGO? Então, o report ativo, ele precisa estar funcionando. Só que quando o jogo está infestado de hacker, o report é muito usado. Consequentemente, existe uma sobrecarga e aí você acaba sobrecarregando a empresa e quem vai fazer essa função. Muito porque provável que o seu report não seja aceito nem combatido, porque eles não têm gente, não têm pessoal para isso. Por isso que o CSGO está usando essa função de overwatch para estar filtrando quem realmente está usando o hacker ou não. O overwatch, possivelmente, ele manda a mesma fiscalização, o mesmo game para várias pessoas que estejam fiscalizando. Então, um exemplo, 100 pessoas. De 100 pessoas, 90 falo que o cara é hacker, eles vão analisar aquele caso. Vocês se entendem? Então, eles filtram isso e usam a própria comunidade para estar fazendo aí essa função. E o ponto principal que precisamos sempre estar falando aqui são atualizações. Esse assunto, ele é bem específico ao PUBG Lite. Por quê? Vocês lembram quando o jogo estava atualizando de 15 em 15 dias? Não tinha hacker. Era muito difícil você escutar um caso de hacker em algum lugar. Depois que o jogo foi desatualizado durante 3 meses, os hackers começaram a ter uma progressão no que estavam fazendo. Começaram com o wallhacker, depois tinha o iBot, depois foi para o speed, depois o carro começou a voar. Então, é uma progressão. O programa dos caras estão começando a ficar mais sofisticado e com mais possibilidade de expansão dessa praga desse hacker. A atualização, ela não serve só para atualizar o game para a gente que quer jogar um jogo sadio. E sim para dificultar que esses caras consigam fazer esse processo. Eu tenho certeza que depois que esse game atualizar com coisas novas e tivermos o complemento do anti-hacker, os hackers vão cair bastante. Vocês não vão ver mais wallhacker, vocês não vão ver mais carro voador. Por quê? O hacker que usam hoje, no PUBG Lite em especial, ele é um hacker programado para aquela função, para aquele sistema, para aquele DNA que o jogo tem ali. Toda a estrutura do game, até ser jogado pela gente, são vários números, vários códigos, praticamente um DNA humano numa máquina. E o anti-hacker, ele vai moldando aquilo, ele vai se adaptando àquilo. E quando você faz a atualização, você quebra esse processo, você cria novos caminhos do jogo, mais coisas. Então, o hacker, ele tem que refazer todo esse caminho. Por isso que é muito importante atualizações. E quando eu falei lá, vocês lembram do Free Fire? Lembra do Fortnite? Lembra de jogos que são atualizados semanalmente? Esses jogos, a incidência de hacker, ele é muito baixa. Justamente por esse motivo. Porque a atualização, ela dificulta o hacker a se manter. Ele vai tentar fazer, mas quando ele estiver terminando, vem outra atualização. E vem outra, e vem outra, e vem outra. E isso dificulta com que eles consigam fazer toda essa estrutura nova do jogo. Então, é muito importante que o jogo atualize. Pub de Light, pelo amor de Deus, escuta o que eu estou falando. Atualiza essa desgraça desse jogo, porque isso vai melhorar bastante, pessoal. Beleza? Peço que vocês coloquem a opinião de vocês aqui embaixo. Desde já, agradeço aí pelo tempo que vocês ficaram aqui no vídeo. São praticamente 12 minutos de vídeo. Deixe seu comentário. Se você é novo no canal, cara, deixe like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Deu um trabalhão para fazer esse conteúdo aqui. Tive que pesquisar muitas coisas sobre hacker no game. Em qualquer outro jogo. Então, se você puder, por favor, deixar um like. Se inscrever, se você não for inscrito. Eu ficaria muito feliz. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu, falou. Até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.